Uma máquina modelo retroescavadeira avaliada em 150 mil reais foi furtada no povoado Torrões, a 12 quilômetros de Picos. Hoje pela manhã, quando os funcionários chegaram no local da obra, tinham furtado a máquina. Quero dizer que a máquina retroescavadeira é de cor amarela, é de pneu, não é de esteira, certo? Mas logo que recebemos a informação desse furto dessa máquina, o tenente-coronel Edvaldo Viana determinou que as viaturas saíssem em diligência. Nós estamos em diligência no sentido de localizar e prender a pessoa que furtou essa máquina daquela obra. Ali nós já entramos em contato com o pessoal do GPM de Itainópolis, o GPM de Aroeira, do Itaim e Santa Cruz, que são as cidades mais próximas que dão acesso dessa PI que está sendo construída. Ontem, depois de mais um dia de trabalho, o operador da máquina estacionou ela logo ali, ao lado daquela residência. E hoje pela manhã, ao retornarem para o serviço, já não encontraram mais. A suspeita da polícia é que a máquina tenha sido levada na madrugada. No local, apenas marcas do pneu do veículo.